Salve galera, trocando os alfalantes da Tux aqui original por outros e aí, o que acontece? Eles não coubem, deixa eu pegar eles pra cima. Tá vendo? São menores. Fica pequeno, tá vendo? Aí o que que a gente vamos fazer? Adaptação. Aí tem que fazer o que? Tirar essa proteção que é engaixada, com uma, duas, três travas, tira, coloquei a porta com alicate, aí vamos cortar esse encaixe também, ó, com alicate, ó. Pode quebrar, ó, sem problema, pode quebrar normal, pra fazer a adaptação tem que quebrar. Corta os dois fios. O alicate não está muito bom, mas tá valendo. Pronto, isso aqui descarta, é só essa parte aqui que a gente vai fazer a adaptação. Aqui é o seguinte, ó. Vamos colocar certinho aqui, ó. Desse jeito assim, ó. Vamos descascar esses dois fios aqui, primeiramente. Adaptação nos alto-falantes, seis polegadas, tá tuxo. 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 De plantão. Como falam, os tuxo de nossas máquinas, que o bicho é uma máquina. Tuxo. Estou trocando pelos alto-falantes de 6 polegadas Bravox, 60 watts, assim vai ficar desse jeito. O que que nós vamos fazer, tá vendo? Vamos fazer aqui agora, vamos fixar com dois parafusos, assim ó, só um minutinho. Voltei, dois parafusos, isso está certinho aqui atrás, acho que aqui é o esquema, vamos fixar ela aqui, vamos lá. Agora fiz a adeira e vamos achar, vamos ver se está certo aqui, certinho. Um, dois, três. Olha, se esquema. Só está aqui. Saio do lugar aqui. Vou pegar ela, saio do lugar aqui e fazer de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. até ele pegar outro aqui Foi Vamos colocar mais um aqui agora E aí Vamos lá E aí Ó, fixo, pronto, agora você vem aqui e dá o carro pra vocês verem. Tá vendo? Agora é só pra cruzá-lo. Beleza? Isso aí, valeu. Tuxeiros aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar sua mensagem aí que eu respondo.